Boa noite, eu acabei de assistir agora o jogo Flamengo Internacional Com a narração do tal do Gustavo Villani e o Lédio Carmona O Flamengo perdeu 11 gols, feito Ganhou de 2 a 1 E ele disse que o Internacional foi melhor Quando o garoto que entrou no Flamengo aí, o 33 Antônio, acho que era isso aí Fez o terceiro gol no Flamengo, foi anulado Ele disse, festa na favela Cara, vem cá, você é racista Não existe favela, não São Paulo também tem as mesmas comunidades Que tem no Rio de Janeiro, seu filho da puta Você deveria, cara, ela encontrar comigo de cara E vir falar pra mim em favela Eu enchei o teu chão de porrada Tá entendendo, seu canalha Você deveria ser mandado embora daí e passar fome Filha da puta Seu safado Bairrista Você, esse Lédio Carmona Vocês não valem porra nenhuma de São Paulo Vocês são isso aí, ó Bairrista Safados Junto com esse juiz pilantra Não deu pênalti, não deu nada E fora os 11 gols perdidos Tá entendendo? Porque o Flamengo tirou o pé Pra não golear o Inter Tá? E quando o Inter derrota a gente aqui de 4 a 0 Ganhou pro time de sub-20 Todo misturado Tá entendendo? Quando eu pego o time melhorzinho Tá? É isso aí E não tinha O Bruno Henrique Se tem Vocês tomam um saco Seu babaca Vê se tu aprende, ô filha da puta Vê se tu se garante Veste calça como homem, ô filha babaca Vai tomar no cu Olha o tamanho do cu Olha o que tu vai emprestar no meio de fora Não encontra comigo no meio da rua não, meu irmão Que eu te quebro na porrada É você esse leve da roda Tá? O Milton Neves São os três que eu tenho marcado comigo Tá? São vocês três Abram o olho de vocês Se eu pegar, eu quebro na porrada Pode ter a polícia, pode ter o caralho Eu vou pegar vocês Não adianta Não adianta Eu sou o primo louco Louco Maluco Como Cleberley, de favor Que é meu primo Tá? Eu tenho orgulho dele Ser meu primo Tá? Mas eu Sou é macho Pra meter a porrada em vocês E tem mais de mim Eu tenho 68 anos Tá? Mas saber, ó Bater É comigo mesmo Tá? Babaca Você deveria ser mandado embora De Santa TV Seu filha da puta Honra a calça que tu vésse Seu viado